bom dia pessoal agora são 8 e 14 que estão as news em 15 minutos vão acontecer várias news entre o s e o canadá a gente vai estar aqui para ver se a gente pode fazer três hoje o primeiro a sexta-feira do mês então sempre tem as notícias importantes do u.s. e na point rate e outros do canadá e u.s. várias notícias que vão esperar para ver o que acontece deixa embora que está calmo um menos um zero três que no euro nada está acontecendo ainda mas em alguns minutos vai mover e agora são 9 e 2 eu entrei uns trades aqui com 0,02 um aqui tá negativo ainda o euro e US dollar eu entrei com 0,02 porque o dashboard tá mostrando que tá tudo bem mas é que deu um tiro muito rápido e aí as coisas voltaram aí eu entrei depois que voltou um pouco mais voltou muito mais ainda e aqui no history eu tenho esses dois me tirou no stop loss o 0,02 com dólar com duas vezes com dólar japonês então aqui perdi 11 dólares no total esses outros trades aqui foram umas experiências que eu não fiz porque eu tava testando o sistema ontem ainda no mercado japonês bom então estamos aqui com 15 negativo que o dashboard das nove zerou o canadá já ficou todo verde tava todo vermelho então toda uma confusão vou esperar um pouco para entrar aqui o new zealand também é todo verde agora todo vermelho e o US dollar a mesma coisa quase todo vermelho tem que esperar para ver se dá para entrar com o trade com um lote grande e agora são 11 e 49 o mercado já reagiu muito o US dollar ficou forte desde as 10 da manhã eu entrei em vários três as 10 da manhã e o resultado já fechei os três tudo setecentos e quarenta e nove com noventa e nove setecentos e noventa e quatro com noventa e nove e positivos eu vou encerrar esse vídeo esse vídeo é um vídeo curto então bom dia para vocês e até a semana que vem eu vou deixar vocês eu vou deixar vocês